No alto do pódio de hoje, a grande atleta de futsal, Lidiane. Roda a matéria, Tata! O Pan-Americano mostrou que futebol é coisa de mulher. Por isso, nós viemos conhecer um pouco da história de Lidiane, que faz parte da equipe de futsal do Sesmac. Tudo bom, Lidiane? Tudo bem. Como é que surgiu essa ideia de jogar futebol? Surgiu através do meu tio, que ele é apaixonado por futebol, e que através dele gostar tanto de futebol, eu aprendi a gostar também. E vi que tinha jeito, né? Que não só é gostar, você tem que ter jeito. No comecinho, você ia olhar ele jogar ou você já encarava o futebolzinho com a galera? Já encarava o futebol com a galera. Eu comecei a gostar em casa, assistindo com ele. Depois comecei a praticar com os amigos na rua, com os pivetes, porque não tem muita menina que gosta de futebol. Então, misturava as meninas com os meninos, comecei a praticar, vi que tinha jeito e daí virou paixão. E hoje, como é que está o futebol feminino aqui em Alagoas? É um problema, né? Melhorou muito. Tem muito que melhorar. A gente não tem apoio. Está aí a Marta como exemplo, mostrando que tem como sair daqui meninas que jogam bola, podendo ter um futuro mais na frente. E para isso acontecer, acho que precisa de apoio, que é o que falta, que não tem. Você participou agora do Jubis, que foi em Santa Catarina. Como é que foi a participação lá da equipe do SESMAC? Foi a melhor possível, né? A gente se deu muito bem, ficamos em quarto lugar. Eram vários times. E para a gente foi ótimo. Para a gente foi ótimo. No caso, hoje você só conta com o apoio do SESMAC, que já é um grande apoio, né? Um grande apoio, assim, a gente nunca teve, eu, particularmente, nunca tive, nunca vi outros lugares, outros times que dessem esse apoio que o SESMAC dá, entendeu? E para a gente que pratica o esporte, o apoio é primordial. Se não tem o apoio, não se tem o atleta, não se tem o esporte. E é bom que as pessoas que gostam do esporte, que podem apoiar, que apoiem, que podem estar surgindo outras Martas, né? Por aí, outras Danielas, como tem, outras Cristianas. Tem muita menina boa aqui que pode sair e fazer bonito lá fora. Agora vamos, a gente queria dar uma olhada nas suas medalhas, nos seus prêmios, esses troféus, pode ser? É, tem alguns aqui para mostrar, umas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Lidiana, estou vendo que você tem troféu e algumas medalhas aqui. E esse grandão aqui, foi quando você foi artilheira, conta essa história para a gente. Foi artilheira da Copa CL, eu acho, se não me engano. No Trapixão, afinal foi no Trapixão, e eu fui artilheira com 14 gols. Mas a média de gol, normalmente, do ano, assim, qual é? 14 mesmo, ou você já superou essa meta? Dependendo do campeonato, a gente supera, né? Cada campeonato é uma história. Esses foram 14, mas pode melhorar. E medalha aqui, qual que você destacaria? Estou vendo que você tem um monte, mas dessas aqui, separa aí alguns aí, para contar alguma historinha para a gente. É, tem três aqui que eu gostaria de destacar. Que é essa aqui, que é o campeonato alagoano aqui, que para a gente é o melhor, né? E você ganha o alagoano aqui, é você ser o melhor time de alagoas, né? Que a gente joga. E essa é uma das. Tem outra aqui, que é a Taça Campina Grande, que foi a primeira viagem da gente para a Campina Grande, e a gente conseguiu o primeiro lugar lá também. Tem outra, mais importante ainda, né? Que é a do Juas, as Olimpíadas Universitárias, né? Daqui de Alagoas, que a gente disputa. Como se fosse uma seletiva para ir para o Juas. Os UBs, né? Para as Olimpíadas Universitárias. Lidiane, hoje é dia de treino. Será que a equipe pode dar uma olhada lá no seu treino? Vamos lá, vamos lá. Treinando segunda, quarta e sexta, no ginásio da Faculdade Sesmac, viemos acompanhar um pouco do treino da Lidiane. Tchau, tchau. Ronaldo, quanto tempo você está com a Lidiane? O que você poderia falar dela como atleta de futebol feminino? Olha, nós estamos juntos, treinando essas meninas, principalmente a Lidiane, já há cinco anos. Começamos com o futebol de campo feminino e estamos agora com o futsal. Tecnicamente falando, como seria a Lidiane? Olha, a Lidiane é uma atleta muito esforçada, tecnicamente muito boa. Taticamente, às vezes ela torna-se um pouco indisciplinada pelo fato de ser muito individualista, mas é uma jogadora que na hora que você precisa, ela está presente em todos os momentos, todos os lances. É uma atleta que você pode confiar. Além do potencial técnico, ela tem um potencial físico e muito disciplinada dentro da quadra. E aí, Lidiane? Boa de bola você é, isso não se discute. Agora no final do quadro tem um desafio, vai encarar? Vamos lá. Como vai ser? Vai ser pênalti. Bom, mas eu não sou goleira, né? Não, isso também não tem problema. Eu vou chutar e você vai. A gente vê quem ganha. Agora o goleiro, eu arrumo aqui rapidinho. Chega aí, Val. Val, o cara quebra o gado aqui do esporte campeão. A gente vai fazer o desafio pênalti. Você vai agarrar, beleza? Beleza, vou na hora. Viu como é que ela chuta? Chuta forte. Sim, mal seguro. Então vamos lá. Parabéns. Aconteceu o que tinha que acontecer mesmo. Menina é fera, ganhou o desafio, né? Tá certo, tá vendo que as meninas não mostrando só no Pan. Aqui também na quadra é um show que as meninas sabem jogar bola. Pois é, Lidiane, terminamos a matéria. Parabéns. Você tem uma carreira pela frente ainda, com muitas vitórias, com certeza. Então o esporte campeão deseja tudo de bom pra você. Obrigada, boa tarde pra vocês. Foi um prazer pra mim estar aqui falando com você. Esporte campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.